Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai aprender a fazer esse joguinho americano com aquelas toalhas de mesa de plástico que a gente compra. Olha que gracinha que fica. Você pode usar a ideia para fazer um jogo americano, para fazer um suplá ou um porta-copo, tá bom? Para o seu dia a dia. Pode até usar esse aqui como um mousepad, tá? Você só muda a estampa e você pode fazer um mousepad bem grandão para ficar bem legal para colocar lá na sua mesinha de computador. Ou dá para filha, para o filho, tá bom? Olha, aqui eu tenho duas opções de estampas, que eu fiz dois, na verdade eu fiz quatro, né? E vai ficar um joguinho, dois e dois com estampas diferentes. E você pode fazer na sua casa e rende bastante. Se você está chegando no vídeo agora, meu nome é Leila, bem-vindo ao Cantinho da Leila, tá? Se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa um joinha aí para mim, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com as amigas, no seu grupo do Face e no seu grupo do Zap, tá bom? Se você quer aprender como fazer isso aqui rapidinho, bem fácil, gastando bem pouquinho, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, meninas, vamos para o passo a passo. Eu cortei o EVA no tamanho que eu quero fazer o meu joguinho americano, tá? Então eu cortei o EVA e vou usar essa toalha aqui, aquelas toalhas que a gente cobre a mesa. Essa aqui é estampada e ela não é afanelada, é aquela mais simplesinha. Você pode usar o tecido, mas aí você vai ter que permeabilizar o tecido em cima. Eu quero, eu vou usar a toalha, porque essa toalha aqui eu posso passar a esponjinha com detergente, posso passar um pano molhado, posso até passar rapidinho debaixo da água que não vai estragar, tá bom? Deixa eu colocar aqui certinho para poder cortar. Aí eu vou cortar a medida que eu quero, tá? Para fazer o meu joguinho americano. Eu vou deixar pelo menos um dedo em cada lateral, para primeiro colar tudo e vou deixar um dedo em cada lateral, para ficar melhorzinho e só vou cortar depois que estiver seco. Então deixa eu cortar aqui, para ficar direitinho. Só fazer a marcação para depois já virar e cortar. Vou cortar aqui direitinho e já vou mostrar para você. Rotei, tá? Agora eu vou passar cola branca, é aquela cola extra forte, que é para artesanato. Vou espalhar bem aqui com o pincel, vou espalhar um pouco aqui na toalha. Não precisa ser com rolinho, nada, você passa com o pincel mesmo, é só esticar bem. Eu estou passando bem aqui no centro dela, para facilitar na hora que for fixar. E vou passar no EVA também, tá? Só que no EVA, eu vou passar aqui no EVA todo, mas eu vou caprichar na cola aqui no beiral. Porque o beiralzinho tem que ficar bem colado, para a hora que ele secar, ele não soltar. Porque essa cola aqui, ela seca bem. Você pode usar cola de contato também. Aí é daquele jeito que usa. Passa dos dois lados, espera o tempo de colagem, né? E cola. Então, passa bem passadinho. Eu vou colocar a toalha aqui, porque o que melecar para fora, vai já sair na própria toalha. O beiral tem que ficar bem cheio de cola, tá? Aí depois vocês esticam o excesso para fora. O beiralzinho aqui, ó. Todas as laterais do beiralzinho tem que ficar bem cheio de cola. E aí, para fazer isso, você pode utilizar um EVA de segunda linha. Aquele que vem com furinho, que às vezes vem meio manchado, meio sujo, que não dá para usar para fazer flor. Você pode reaproveitar ele e usar para fazer aqui. Porque como a toalhinha vai cobrir os defeitos, não vai dar nem para estar vendo. A gente estica bem na lateral, deixa bem cheio de cola. E aqui no restante a gente estica. E aí a gente vai pegar a nossa toalhinha. E aí vai posicionar do jeitinho que a gente quer ficar. E coloca o EVA. E aí a gente vai pegar a nossa toalhinha. Colocar ele bem rente, direitinho. E aí aqui é só... Passar a mão bem passadinha, assim. Vira do outro lado. Você pode pegar uma régua, um cartão. E você vai esticar para não ficar nenhuma bolha. Para ficar perfeitinho. Feito isso, ele está colado. Eu deixei secando de um dia para o outro, para essa cola fixar bem. Coloquei alguma coisa plana em cima, coloquei essa lozinha que eu tinha aqui em cima e coloquei um peso. Pode ser um saquinho de açúcar, um saquinho de feijão, livro de escola. Você põe assim e deixa secar 24 horas. Para essa cola ficar bem sequinha e aderir bem. Esse aqui eu vou secar. Eu fiz um igualzinho, está aqui. E vou deixar para cortar aqui com vocês. Olha como ele fica bem colado, olha. Bem coladinho. Aí vou pegar de novo a minha lozinha. Você pode cortar com uma tesoura. Eu acho mais prático e rápido cortar com estilete. E vou cortar o beirãozinho, esse beirãozinho que eu deixei, com um estilete. Você põe a régua para te ajudar a ser uma guia. Lembrando que você pode fazer redondo. Você pode usar uma forma de bolo grande e cortar o EVA redondo e fazer um suplá. Mas para mim é mais prático fazer o joguinho americano mesmo. Porque dá para pôr o copo, pôr o prato, tudo junto. E você pode também fazer só para ser apoio de copo. Você pode pegar um pratinho de sobremesa e fazer um apoio ou quadradinho mesmo. Só para ser um apoio de copo. Também fica bem legalzinho fazer um joguinho assim. Tirou todo o excesso. Aqui fica uma viradinha sem cortar. A gente dá uma olhadinha, deixa tudo bem cortadinho. Não fica nada soltinho. E olha o resultado. Olha como é que fica. Bem coladinho. Olha que gracinha. O bom de usar esse tipo de toalha é que você pode passar um pano, você pode passar uma água. Se de repente a criança derrubou chocolate ou colocou alguma coisa muito humilada, você pode vir com a esponjinha e limpar que vai ficar limpinho. Não vai manchar. Se for tomate, ketchup, não vai manchar. Já o tecido, se cair um ketchup, você vai limpar, esfregar, ele vai acabar manchando. Mesmo que você impermeabilizar, ele mancha. E olha, esticando com a régua, ele fica bem lisinho. Bem lisinho, fica perfeito. E aí você pode me perguntar, mas eu já vou comprar essa toalha, qual é a necessidade de colocar o EVA no fundo? É que você pode colocar alguma coisa quente aqui em cima. Um prato de sopa quente, um copo quente ou um copo suado, cheio de gelo e aquilo vai suar e vai ficar água aqui em cima. Não vai pegar na mesa. Para criança é muito prático. E também dá para usar como o mouse pad, viu? Fica bem facinho para deslizar o mouse aqui e a molecada vai gostar pelo tamanho. Porque fica um espaço bem legal para usar, tá bom? Olha, essa é a dica de hoje. Eu fiz outros dois também para usar aqui em casa. Eu vou pegar para vocês. Fiz nessa versão aqui também. Olha que gracinha que fica. Olha aqui, ó. A mesma coisa. Aí eu mudei só o fundo aqui. Olha o acabamento. Fica perfeito. E aí eu fiz dois assim e dois agora nesse estilo aqui. O outro eu vou deixar 24 horas ele secando, tá bom? Com o peso em cima para ele ficar bem fixo. E aí depois corto do mesmo jeito. Olá, meninas. Olha, espero que vocês tenham gostado da dica, tá? De fazer um joguinho americano com aquelas toalhas que a gente usa para cobrir a mesa. Olha que lindo que fica. A gente pode também fazer só um quadradinho, um porta-copo redondinho. E se você quiser fazer um suplá, é só você cortar ele redondo, tá? E fazer da mesma forma. Quem tiver máquina e de repente quiser fazer um acabamento aqui com uma cieninha e passar uma costura, fica bem legal também. Mas do jeito que a gente colou, olha aqui, ó. Ele fica bem fixo, não precisa se preocupar, tá? E para limpeza é só passar um veja, um detergente e um paninho que está tranquilo. Qualquer coisa dá até para passar na água assim rapidinho, porque esse aqui não vai descolar, tá? Ele fica bem esticadinho, ó. Você estica ele bem direitinho e esse aqui eu fiz pensando no dia dos pais. Olha, um cozinheiro. Espero que vocês tenham gostado da dica, que vocês façam aí na sua casa. Se você gostou, deixa um joinha, tá? Não esquece de deixar o meu joinha, se inscreve aqui no canal e compartilha com as amigas a ideia, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo e tchau!